Pessoal, resolvi gravar esse vídeo com o intuito de mostrar a todos vocês as provas, as verdadeiras provas que mostram a minha inocência. E que você possa ver atentamente todas as provas que estão aqui, que mostram que eu fui condenado injustamente. Olha, ninguém sabe o que eu tenho passado, né? Nos últimos anos, você ter sido condenado injustamente, desde a primeira vez eu sempre tenho frisado que eu sou inocente e ninguém tem me dado ouvido. Você ter as provas, você querer falar e você não poder falar. Eu sempre fui instruído aos meus advogados a não falar nada. Ninguém sabe quantas vezes eu já chorei, quantas vezes a minha família já passou por dificuldades. Nós temos filhos, nossos filhos vão à escola, minha esposa anda como qualquer ser humano normal. E você ser acusado de algo tão grave injustamente, ninguém sabe o que eu estou passando. Desde o começo, eu gostaria de falar a verdade, gostaria de mostrar toda a verdade que prova a minha inocência e eu nunca pude. Então, a minha esperança é que aqui no Brasil eu possa ter o direito de me defender. Para você que é jornalista, que é um jornalista sério e que quer mostrar a verdade, não algo tendencioso. As verdades estão aqui. Para quem quiser ver jornalista, advogado, não tem problema nenhum com isso. Igual aquele velho ditado, quem não deve não teme. Mas, em determinado momento, eu pensei que eu estivesse num filme. De você estar sendo condenado por algo que você não fez. Você tem as provas que mostram isso. Você quer mostrar a sua verdade, você também não pode falar porque estava em segredo de justiça.